Um ótimo dia para você ligado no Esporte Interativo, está começando o Esporte SA, espaço aberto para falar com quem investe no esporte brasileiro. E hoje o nosso convidado é o senhor Rafael Moliterno, presidente da Seguros Unimed. Bom dia, fica à vontade aqui no Esporte Interativo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mário, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Como que nesse momento uma empresa olha para esse momento do Brasil, né? Porque afinal, em 2014 aqui, Copa do Mundo batendo a porta, 2016 Olimpíada e Paralimpíada, é um momento que se cria uma atmosfera diferente em torno do esporte, né? Eu acho que é um momento mágico para o Brasil, né? 2014 e 2016 são dois eventos de classe mundial e que é uma oportunidade da gente, que investe em esporte, porque esporte é saúde, de estar presente e colocando que hábito saudável de vida é uma coisa extremamente importante para a população. E a Seguros Unimed, em 2008, chegou nesse formato. É um projeto muito maior, mas teve uma mudança em 2008 para cá, chega nesse sexto ano, como Seguros Unimed. Queria que você fale um pouquinho dessa nova estrutura, desse novo modelo de trabalho. Eu acho que aqui cabe uma explicação do que é a Seguradora Unimed. A Seguradora Unimed é a seguradora do Sistema Unimed. O Sistema Unimed, ele é conhecido e é top of mind no Brasil há muitos anos como uma operação de saúde. A Seguros Unimed, além de saúde, ela opera hoje em vida, previdência, temos também uma operação odontológica e também estamos iniciando os seguros de dano. Então, é uma coisa diferente. Em 2008, a gente fez um diagnóstico de que Seguros era muito pouco conhecido, porque a marca Unimed é muito forte. Então, nós transformamos o que era verde na marca em azul. E com isso, nós fizemos aquele trabalho no Palmeiras, que foi também um momento muito diferente. Ninguém patrocinava técnico de futebol no Brasil. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto ao Palmeiras, patrocinando a ida do Muricy para o Palmeiras. Então, tudo tinha sua lógica. Quer dizer, nós éramos uma marca Unimed azul dentro do uniforme do Palmeiras, que é verde. Justamente para ter realmente esse trabalho de extensão de marca que a gente vinha realizando na época. E depois de 2008 para cá, algumas coisas importantes aconteceram. E 2013, o grande marco com o futebol, que vocês já tinham trabalhado com o Muricy, como você falou, essa parceria com a Confederação Brasileira de Futebol, que começou em 2013. Como foi essa aproximação? Qual o modelo de negócio que vocês pensaram em trabalhar junto com a Seleção Brasileira? Bom, na realidade, a gente continuou no Palmeiras até o Filipão. E bancamos também o Filipão no Palmeiras. Na época, a gente viu que realmente, em termos de posicionamento, foi uma atitude extremamente importante. E com a proximidade da Copa e das Olimpíadas, nós achamos extremamente importante que a nossa empresa estivesse presente nesses dois eventos. Óbvio, com foco no Brasil. Nós não temos ainda um foco globalizado. E com isso, como é que a gente fez? Patrocinamos a Seleção Brasileira, que é a equipe nacional. E dentro desse patrocínio com a Seleção Brasileira, vocês têm um projeto que vai, além de patrocinar um jogador, que é o Davi Luiz, que vocês criaram um projeto muito legal em volta dele, que é com a hashtag Segura Davi, né? Que é uma febre hoje, é muito legal, um cara muito carismático. Como foi esse modelo? Como vocês chegaram até o Davi Luiz e escolheram ele como esse garoto propaganda? E como funciona o projeto? Bom, na realidade, o Davi Luiz hoje representa, não dizendo que os outros não sejam tão bons, mas representa a segurança da Seleção Brasileira. Então, isso tem tudo a ver com a nossa marca, que é uma seguradora e demonstra a garra do brasileiro Davi Luiz. É um camarada extremamente comprometido com a Seleção. Ele tem tudo a ver com a nossa marca, com os nossos valores e tal. Então, foi uma opção, assim, praticamente natural. O Davi é um cara carismático, um garoto super boa gente, todo mundo gosta. Então, essa foi a nossa opção, de estar com ele na Copa. E o projeto com ele tem ações em televisão também, tem ações em mídias sociais, que é uma coisa muito legal, que é o momento, né? Saber utilizar o momento que o brasileiro está cada vez indo mais para as mídias sociais, como que funciona para vocês? É, nós temos toda uma ação, não só um plano de mídia, tá certo? Mas um trabalho também envolvendo todas as comunidades da internet, né? Então, a gente já tem um movimento em uma semana e meia de 3 milhões e meia de visualizações entre Facebook e outras redes. E, no YouTube, nós já temos 500 mil views do nosso filme. É uma coisa impressionante, viralizou. E como que está a Seguros Unimed? É lógico que agora o foco é todo para essa Copa do Mundo, em questão de esporte, mas a gente vê também que depois vai deixar um legado muito legal para os clubes brasileiros. A gente vê clubes se estruturando muito, a gente conseguindo repatriar craques. Tem um planejamento de um trabalho a médio e longo prazo que pode ser bacana para a Seguros Unimed investir mais no esporte, talvez no futebol ou outros esportes? É, a gente tem um foco muito forte no esporte, como eu disse. Esporte leva hábito saudável de vida e como a gente trata de saúde, é o nosso forte do sistema Unimed, nós sempre vamos estar ligados ao esporte. E esporte coletivo e também esporte individual. A gente não para só no futebol, mas também estamos nos preparando para 2016 e o nosso foco vai ser as Paralimpíadas. E, como você falou, esporte é saúde. Tem outra coisa muito bacana que a Seguros Unimed patrocina, que são as corridas de rua, que hoje são uma verdadeira febre no Brasil. São mais de 800 corridas espalhadas por todo o Brasil, corridas noturnas que são muito legais também. Como é o trabalho de vocês com essa corrida, que não é só para o alto rendimento, também é para a pessoa que quer levar um hábito de vida mais saudável. Exatamente. Hoje nós patrocinamos a Eco Run e a Fila Night Run. São dois circuitos de corrida. A gente acredita realmente nessa questão do desenvolvimento do hábito saudável de vida. E é impressionante. Hoje no Brasil, o segundo esporte, em termos de número de praticantes, é a corrida de rua. Em primeiro lugar, está o futebol e depois a corrida de rua. E depois é que vem vôlei, basquete e os outros esportes. Então, o nosso foco realmente é nesse esporte, que é um esporte tranquilo de se praticar, só precisa de você mesmo e da sua força de vontade. E como que é dentro da empresa de vocês? Vocês estimulam as pessoas a participarem de provas? Tem ali o exercício físico toda semana? Como que funciona para vocês? Nós estimulamos o pessoal. Nós temos um grupo de corrida que participa de todos esses circuitos. Então, além da gente patrocinar, a gente estimula também as pessoas da empresa a praticarem. Isso é muito bacana. E para 2016, que a gente estava comentando aqui, vai passar a Copa do Mundo, vamos ter um legado. E também já vem a Olimpíada para o Rio de Janeiro e para a Olimpíada também. Aí é um ponto que a Seguros Unimédia entra muito forte. Tem vários projetos relacionados a atletas paralímpicos, que é muito bacana. O próprio Fernando Fernandes, campeão mundial de paracanoagem, é um dos garotos propagandos da Seguros Unimédia também. É, o Fernando vai ser o nosso garoto propaganda na época. É um rapaz também extremamente carismático, uma força de vontade muito grande. Tem se demonstrado um grande atleta e ele vai trabalhar com a nossa marca na Paralimpíada. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é que a Seguros Unimédia e o Sistema Unimédia estamos investindo num grande centro de treinamento paralímpico, que vai se transformar não só num centro de treinamento paralímpico no Rio de Janeiro, mas também para os atletas olímpicos. Então, é um centro que visa o atleta paralímpico, mas também que vai dar a oportunidade dos nossos atletas que vão participar da Olimpíada também terem o treinamento adequado. E, para esse evento, você se baseou também muito, você estava contando que você olhou em Londres como foram as Olimpíadas e as Paralimpíadas lá. Dá para você olhar a estrutura de lá para tentar trazer alguma coisa próxima disso para o brasileiro também ter um legado para os esportes olímpicos e paralímpicos, né? É, eu tive o prazer de estar na Paralimpíada de Londres com o Instituto Superar, que, aliás, é o nosso parceiro nesse centro de treinamento. E, olha, gente, é um negócio fantástico. A gente vê muita Olimpíada no Brasil e vê pouca Paralimpíada. É um momento extremamente emocionante, você vê as pessoas se superarem no esporte e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de você ver os brasileiros se sobressaírem em outros esportes. Muito mais do que na própria Olimpíada. Eu cheguei a ver a final de 200 metros, quando o brasileiro ganhou a do Pistoicos, na época, e cheguei a ver uma final de 100 metros rasos, corrida feminina para cegas, que o primeiro, o segundo e o terceiro lugar foram brasileiros. Então, não existe nada mais emocionante do que você ver três bandeiras do Brasil no pódio fora do país, na Inglaterra. Sensacional. Isso mostra que o brasileiro também tem que fazer bonito aqui na Paralimpíada, acompanhar, olhar para os nossos atletas também e fazer com uma segurança de médio que investe neles. É, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para a Paralimpíada, porque é um evento tão grande quanto a Olimpíada e eu espero que todos nós estejamos lá para incentivar esses nossos atletas, dentro da superação, que realmente é um negócio emocionante. E como funciona o trabalho a médio e longo prazo, que são os jovens, né? Que o esporte para o jovem é a inclusão social, além de você poder tirar dali pessoas, atletas de alto rendimento, como que a Segurança de Médio pensa no médio e longo prazo? Esse centro de treinamento vai servir para jovens atletas também? Como que vocês imaginam esse projeto? Sim, esse centro de treinamento vai servir realmente também para formar as novas gerações de atletas. E o sistema Unimédico como um todo, ele tem vários projetos de responsabilidade social, de incentivo ao esporte dentro do Brasil. Então vocês têm projetos de natação, projetos de basquete feminino, então são vários projetos onde a gente desenvolve a possibilidade dessa molecada ter a prática esportiva desde que entra na escola. Bacana, então queria agradecer demais a sua presença aqui no Esporte S.A. A gente tem, como eu falei, o compromisso de mostrar quem investe no esporte. Queria agradecer, parabenizar e a gente vai estar torcendo muito para a seleção, para o Davi Luiz, nas Paralimpíadas de 2016, que a Segurança Unimédia seja pé quente com o Brasil para os próximos eventos esportivos. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Mário. Obrigado a todos por estarem com a gente aqui. O nosso bate-papo fica por aqui, mas você acompanha uma história bem bacana que a Bruna Deltri vai trazer para a gente no quadro Empreendedor do Esporte. Fazer exercícios é fundamental para a saúde, mas que tal experimentar suar a camisa com a bela vista da praia? Essa foi a ideia de Fabiano Termo em 2006, e de lá para cá a empresa Fitness Life tem crescido cada vez mais. O programa de treinamento com circuitos personalizados nas areias da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, já se tornou a atração dos adeptos à atividade física e tem vários benefícios. É um trabalho completamente motivacional, no qual existe um alto gasto calórico, uma grande concentração de vitamina D e o cunho emocional, que esse é fundamental, a parte psicológica. No programa, pessoas diferentes enfrentam os mesmos desafios. Aqui, homens, mulheres, atletas ou aqueles que buscam apenas o bem-estar treinam em conjunto respeitando seus próprios limites, mas sempre correndo atrás para evoluir a cada dia. Juliana jogava Superliga de Vôlei até engravidar da pequena Helena, que hoje está com sete meses. Agora, a mamãe está treinando forte na areia para voltar às quadras o mais rápido possível. Eu estou curtindo muito, só que agora já está na hora de voltar. Estou com muita saudade do vôlei. E eu estou buscando aqui com o Fabiano, com a missão dele, buscar, além do estilo de vida melhor, depois da gravidez, recuperar a forma física, entrar em forma mesmo para poder voltar na próxima Superliga. Os exercícios são iguais para todos, mas cada um faz um ritmo individual. Em pouco tempo, já dá para perceber a diferença no corpo e no sorriso dos praticantes. O fato de ser um ambiente aberto já motiva. O fato de a gente estar treinando com a Juliana, a jogadora do vôlei, com outros atletas, é uma motivação natural. Porque, poxa, se tem gente aqui de alto rendimento, treinando, e eu posso fazer a mesma coisa que eles, caramba, eu sou capaz, é legal, eu posso, é maneiro. E o comandante Fabiano é o responsável por unir tantas pessoas na mesma filosofia de buscar uma vida mais saudável. Ele trabalha rodeado de profissionais de alto nível e, além disso, possui uma liderança exemplar. Vamos, 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 gente, vamos! Vamos até o que? Vamos, gente, vamos, gente! Vamos, gente, vamos, gente!